Luísa, agora eu quis ter que fazer isso. Ó, meu amor. Em casa em cima, a pior que eu. Hã? É? Talvez a mão de um pouquinho. Talvez, talvez. Eu falei que vai mexer meu cabelo sempre com o cabelo. Eu falei que vai mexer meu cabelo. Eu tava com o cabelo sem mexer agora. Fui lá no salão. Olha lá, ela ficou no... Vai quase a ordem de manhã. Aí eu fui lá até o meu... Não, não, não. Eu vou te dar uma cara. Vou te amar pra fazer o cabelo. Não vai acabar a falar em mim. Olha só, meu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Se você não falar, não. Não, não, não. Não, não.